Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui uma economia doméstica. E a economia doméstica de hoje, pessoal, vai ser um sabonete aqui com poucos ingredientes, com ingredientes que você tem aí na sua casa, que fica maravilhoso, que fica sensacional. Agora, sem mais enrolação, vamos para os ingredientes. Pessoal, dando início a nossa receita, aqui nós temos 4 colheres de sopa de açúcar, 2 sabonetes de 100 gramas e 1 barra de sabão glicerinada. Também temos aqui 1 litro de água, nós vamos precisar de 100 ml de álcool e corante a gosto. Aí agora, dando início aqui a nossa receita, nós vamos já colocar aqui o nosso litro aqui de água, tá? Vamos colocar aqui o nosso litro de água e vamos estar levando aqui a nossa receita aqui ao fogo até derreter tudo isso aqui. Aqui, pessoal, já estou com o meu sabonete aqui no fogo e aqui agora vou deixar derreter, depois eu volto para mostrar aqui o resultado, dando continuidade aqui a nossa receita. Pessoal, eu vou usar também uma colher de sopa de bicarbonato, mas não vai ser agora, tá? Só mais para o final do vídeo. Pessoal, aqui o nosso sabonete já derreteu praticamente tudo, aí aqui eu já vou entrar aqui com o nosso corante, tá? Que é a gosto. Se você não quiser colocar no seu, você não coloca mais aqui. Esse corante aqui que eu estou usando, ele é próprio para sabonete, amaciante, mas se você não quiser colocar e não tiver, não precisa, porque isso aqui é só mesmo a parte estética do nosso sabonete, porque isso aqui não influencia em nada a mais, assim, de melhoria para o nosso sabonete. E aqui eu já coloquei aqui o nosso corante, que é rosa, o nome desse corante é rosa amaciante, ele é próprio para produtos mesmo de limpeza. Se aí na sua casa você não tiver dele, você pode colocar aquele que é alimentício, tá? Pronto, agora aqui já incorporei todo aqui o nosso corante e agora vamos entrar com o nosso bicarbonato. Agora vamos entrar aqui, ó. Primeiro eu vou colocar o nosso álcool e depois por último o bicarbonato. Vamos colocar aqui o nosso 100ml de álcool. Vamos mexer tudo aqui muito bem para incorporar aqui o nosso álcool. E agora, pessoal, vamos entrar aqui com o nosso bicarbonato. É bom botar assim um pouquinho de água e desmanchar para seu bicarbonato não ficar empelotando aí na sua receita, tá? E aí quando você coloca o bicarbonato ele já começa a firmar, a engrossar, tá vendo, pessoal? Já começa a ficar cremoso porque essa é a função do bicarbonato, tanto do bicarbonato quanto do sal. É fazer com que o seu espécie, a sua receita e também o bicarbonato, vocês sabem que ele é bactericida e ele também é fungicida, né? Então o bicarbonato é maravilhoso, é sensacional. Agora vamos mexer aqui tudo muito bem para nós colocarmos ali na nossa forma. Aqui, pessoal, eu já coloquei aqui, ó, na nossa forminha porque aqui depois que ele endurecer, que ele esfriar e endurecer, aí eu vou cortar as barrinhas aqui, certinho, tá bom? Então quando ele esfriar e endurecer, eu volto trazendo o resultado para vocês. Até mais! Pessoal, eu voltei e o nosso sabonete já ficou pronto e olha que maravilha, que coisa linda, ó, pessoal! Vocês estão vendo aqui esses pontinhos pretos? Aqui são umas sementes de linhaça que tinha no sabonete e deu esse efeito aqui, ó, e mais esse branquinho aqui, que é alguns pedacinhos de sabonete que ficaram no final e olha que efeito lindo que deu, deu um efeito marmorizado que não foi proposital. Então, pessoal, ele já ficou aqui, ó, durinho. Olha que maravilha! Olha, pessoal, com esse sabonete, que coisa linda! É, tá tão bonito que eu tô com dó até de cortar, mas eu realmente não vou cortar ele agora. Eu só trouxe, porque como ele já endureceu, eu trouxe aqui para apresentar para vocês. Depois eu vou cortar, deixar ele secando por uns dois dias e depois eu já vou passar o plástico filme e vou guardar aí para estar utilizando aqui na minha casa. Pessoal, então vale muito a pena você fazer aí na casa de vocês e economizar bastante. Aqui tem aproximadamente, pessoal, um quilo e meio de sabonete. Então, pessoal, vale muito a pena você fazer aí na sua casa e economizar bastante. Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Fica com Deus! Até o próximo vídeo! Tchau!